É tão bom, quando ninguém sabe da nossa vida Tem um pote de vilão As paredes sempre fazem intriga Sem moral pra vacilão Já nunca é fácil viver bem a vida Meu pipete não é não Você só se importa ao humor e batida É todo mundo vai defender o teu nome Quando não estiver perto Só cabe a você ser sempre o mais esperto Dormindo e sonhando com os olhos abertos Isso não é culpa minha não Ver de menorzinha, essa é minha criação Bem longe, maior, indo sempre pra missão Os culpentes dentindo, botando um oitão